Oi, eu sou a Maíra Medeiros e essa Nunca Te Pedi Nada... E meu Deus do céu, me segura que eu vou desfilar no Carnaval do Caribe, de Anguila! Ah, então, tem uma bela no meu olho aqui, gente. Socorro. Estou aqui em Anguila. Hoje é sexta-feira e dia do Carnaval de Anguila. Gente, se vocês não sabem, Anguila é uma ilha bem pequenininha do Caribe. O que acontece? Cara, aqui é tão pequeno, tão pequeno que aqui tem o tamanho de Santa Catarina. Você tem noção disso? É tão titucurico assim. Aqui nem tem rio, só tem uns laguinhos espalhados. Mano, é muito pequitinho. Então, o que vai acontecer? A gente veio aqui justamente nessa semana do Carnaval, porque tem uma série de eventos. A gente veio aqui pra se divertir nessas praias lindas. Vamos só relembrar um pouquinho da praia. Tcharam! Esses peixes são adesivos, tá, gente? Do vidro. Então a praia é aqui, ó. Linda, né? E eu tô aqui fazendo o quê? Me arrumando pro Carnaval. Você consegue alugar sua fantasia de Carnaval diretamente com a galera que organiza o Carnaval aqui em Anguila, a galera do governo. E eu fui lá. Eles falaram assim, ó, a gente tem aqui uma fantasia. Ficou um pouco grande no peito e pequeno na bunda. Então a gente vai lá ver se dá pra gente ajustar. E é uma fantasia linda. E você tem a opção de usar com ou sem as penas. Eu escolhi usar sem as penas, porque eu não curto muito esse Paranauê. Apesar de achar muito bonito, eu não gosto. Eu peguei uns shorts aqui pra eu não ralar uma coxa na outra, gente, porque quem tem coxa gorda sabe do que eu tô falando. Peguei uma minha arrastão, meu tênizinho que eu tô usando na viagem toda, super confortável. Gente, tênis é tipo andar nas nuvens. Sério, ele é muito confortável. E aí, a gente tá indo lá daqui a pouco pra ver o que eu posso fazer com minhas fantasias. Vou agora fazer uma make de boa. Passei um protetor solar, minha cara... Eu fiquei com alergia ontem. Meu rosto deu uma melhorada de ontem pra hoje, mas ainda tô com a pele bem esquisita. Parece que tem umas mini espinhas, é uma coisa meio doida. Dá vontade de espremer tudo, mas não pode. E agora eu vou fazer uma make muito de boa. E vamos lá ver o que dá pra fazer com a minha fantasia. Se dá pra gente fazer alguma coisa. Ah, olha só! Eu não sabia, gente, que ia ter fantasia. Então eu trouxe esse daqui do Brasil. Olha esse arranjo de cabeça, que lindo! Tem até as nuvenzias do arco-íris. É de uma loja que chama Arranjo Aí. E apesar de não estarmos no carnaval, eles conseguiram me mandar uma peça muito fofa, né? E eu ia usar esse vestido aqui, ó. Tá vendo? Que eu não sabia que íamos ter. Mas esse vestido aqui é da Forever. Só que gringa, porque é plus size. Alô, dona Forever? Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha nessa cara trazer plus size aqui pras lojas do Brasil? Ai, mas tem no Rio de Janeiro e em Campinas. Mano, é pra todas as lojas. Tem gorda em todo lugar. Só tem gorda agora em Campinas e no Rio de Janeiro, na Barra. Que que é isso, dona Forever? Aí uma vez eu perguntei pra mim assim, por que que não traz as roupas? Porque não tem espaço na loja. Gente, as lojas da Forever é o mundo! Aperta as roupas, gente! Oh, meu Deus do céu! Deixa eu coisar aqui agora pra terminar de me arrumar e fazer uma make rapidona. Bom, me maquiei e botei um álcool de sol, né? Que louca! E coloquei esse vestido aqui, caso não dê jeito babado lá. Caso não tenha como arrumar minha roupa. Eu ia de biquíni, mas aí eu achei melhor não. Resolvi com esse lookinho que eu já meio que tinha trazido ele mesmo pra cá, pra usar, porque eu não sabia que ia ter a fantasia. E essa é a minha make, ó. Esse delineado... Um monte de gente me pergunta que delineador é esse daqui. Muito blogueira, né? Todo mundo me pergunta. É esse daqui, ó. Esse delineador, todo mundo me pergunta. É o delineador da Rihanna, ó. Fenty Beauty, tá vendo? E aí eu passei esse glitter aqui que a Karen me deu lá em Nova York. Ele brilha na luz negra, apesar de estaríamos no sol no meio dia. Mas enfim, é isso. E meus brilhinhos, né, meninas? Tudo bom. Agora vamos lá arrumar a fantasia. Olha lá quem tá se arrumando. Toda bonita, colorida. Eles me deram já outra parte de baixo e outra parte de cima. E agora eu tô botando os babados. Eu vou terminar de... Eu vou terminar de me arrumar e já mostro como que vai ficar o babado, gente. Olha só. Pera. Eu já tô pronta há muito tempo, porque eu sou pontual, né? Fazer o quê? Eu vou te bater três delas. Bora, amiga! Eu ainda preciso arrumar aqui o meu cabelo. Mas com essa minha fantasia aqui, ó, tá vendo? Eu iria usar... Eu teria que usar esse daqui, ó. Esse costeiro aqui de penas, que é muito lindo e combina super, mas aí tem um dó, gente. Mas é lindo, né? Olha só. Sei lá, tenho muita dó. Aqui, ó, também. Olha esse gigantão. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Quem virou maquiadora profissional. Se não é Maíra Medeiros maquiando a galera aqui. Todo mundo tá apaixonado em Maíra Medeiros. Gente, o pessoal vê Maíra, todo mundo quer ficar igual. Quer o glitter na cara. Olha lá, essa moça aqui tá doida pelo glitter da Maíra. Eu agora vou fazer a maquiagem do My Friends from UK. Maqueia, 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 tarata. Maqueia, maqueia, maqueia. Em suas horas vagas, Maíra adora ser maquiadora. Ela sempre, sempre teve este dom e desde criança maquiava suas amigas no parquinho. Até que um dia resolvi vir para Anguila e maquiar pessoas estrangeiras e sua carreira decolou. E ela faz elogios para seus clientes. Eles ficam muito felizes. Gente, eu vou buscar todos os meus glitters e vou voltar para maquiar todo mundo da Inglaterra. Porque uma outra opção de trabalho que eu posso ter também é de maquiadora nas horas vagas. Então vamos ver. I'll be back in 15 minutes. Maquiei todo mundo. Aí passei mais glitter em mim, porque achei que tava um pouco glitter. Botei um cilhão, ó. E aí caiu um monte de glitter na mesa e eu passei aqui. Que é isso que você faz quando o glitter cai. Sério, olha como que eu deixei o chão daqui do Tourist Board. Eu tô com um pouco de medo. Aqui, ó. Talvez eles vão celebrar o carnaval por algum tempo mais. Olha só, gente. E ficou bonito, né? Olha só essa maquiagem linda. Eu vou ser uma glitteradora, na verdade. Não vai ser mais makeup artist, vai ser glitteradora. E vamos nessa. Olha que fofa! Ai, gente! Ai, que bafo! Amei. Tá com vergonha, mas tá lindo. Ele tá com vergonha, né? Tá. Oi, Miss Talento! Ela é a Miss Talento, gente. Aí vem vindo esse boy aí, com essa coroa. Não sei o que ele é. Deve ser importante. A ideia... Ai, a Miss Anguila! Oh, meu Deus! Olá, do Brasil! Que linda, gente! Ai, gente! Olha, tem um carro alegórico, amigo! Que massa! Gente, eu amo esse lugar. Sério. E o carro alegórico, as pessoas, elas vêm, tipo, sentadinhas, todas bonitinhas. Olha só. Mas é o carro alegórico mais confortável que você vai ver hoje. Exatamente! Olha isso! É um carro lounge. Só no conforto. As cadeirinhas. Ai, que linda! Gente, esse cara aqui é ministro do turismo e eu maquiei ele em cheiro de glitter sem saber. Ai, que lindas! Gente, a gente fugiu. A gente não completou o circuito, faltando muito pouco, né, amigo? Meu Deus! Ficamos até o final. Foi, tipo, 99,9%. Foi. A gente só parou aqui porque a gente tava bem próximo daí da onde a gente vai pegar o carro pra gente ir embora. A gente tá cansado pra caramba! Não, mas foi incrível. Eu amei a experiência, assim. Foi surreal, mas foi exausto! A gente tá muito exausto, mas foi, assim, maravilhoso. Eu acho que o ponto que eu até postei nos stories, que é, tipo, assim, imagina se no Brasil a gente tivesse um carnaval em que o foco fosse a celebração e a felicidade das pessoas, independente de como elas são, como elas aparentam, como elas se vestem. Mas foda é isso, né, amiga? Porque, tipo, ninguém liga aqui. O pessoal é muito de boa, é muito tranquilo. Sim. Meu, tinha mina vestida, tipo, com essas roupas de vários tamanhos. Tinha mina gorda, tinha mina magra, tinha mina com bunda, tinha mina sem bunda. Tipo, assim, foi uma pluralidade tão grande, assim, eu acho que de corpos. E, meu, ninguém tava, tipo, olhando torto, nem olhando feio, cara. Sim, só tinha um objetivo, que era se divertir, ser feliz, aproveitar, amei, cara. Meu, aqui, eu acho que o melhor definir aqui é que, meu, o padrão de beleza aqui é ser feliz, cara, porque... Olha... Mas não é verdade. É verdade, mas é verdade. Porque todo mundo aqui só quer ser feliz, gente. É uma coisa muito louca e eu me senti... É engraçado porque é uma tranquilidade que eu nunca vi em outro lugar, sério. Sim, você se sente confortável, você se sente bem de, tipo, estar com a roupa que você quiser. Cara, eu tô muito feliz de ter participado disso, foi uma experiência de vida. Maravilhoso. Ai, eu tô muito feliz, gente. Ai, Anguila. Me beijo, Anguila. Que linda. Dona Anguila, você é maravilhosa, hein? Ó, gente, agora a gente vai pro hotel descansar porque a gente tá só o bagaço. Exausto. E assim, amanhã a gente vai ver os danos do sol, né? Porque, meu... Ai, eu mesmo vou descobrir como é que ficou essa cutis. A gente passou protetor, mas eu acho que não foi nada suficiente. O sol do Caribe é um pra cada um. São 18h40 e a gente começou às duas e meia, duas horas. Duas e meia da tarde. Cara... A gente ficou umas quatro horas fácil no sol. Mas assim, no sol do Caribe fervei. Sol do Caribe, Brasil. Então, tipo, mano, eu tô... Não que o do Brasil seja diferente porque é o mesmo sol pra todos aí, né? É, né, querida? Mas foi babado. Gente, obrigada por terem visto esse vídeo. E deixa aqui embaixo se vocês já visitaram algum lugar, alguma cidade do Brasil ou algum lugar do mundo que também tinha essa vibes boa, tipo, que você se sentiu confortável e feliz. Deixa aqui nos comentários, tá? Pra todo mundo poder visitar. E você tá aí me imitando por quê? Por quê? Não sei. Tchau! Tchau! Tchau!